A importância da cepa correta. A primeira coisa a se lembrar sobre os probióticos é que eles devem estar vivos. Eles são organismos vivos que são isolados pelas pessoas e fornecidos aos animais para beneficiar sua saúde. E como todos os organismos vivos, nos referimos a eles nos termos taxonômicos de gênero e espécie. Bacillus subtilis ou lactobacillus acidófilos, por exemplo. Mas dentro de um gênero e espécie de bactéria, existem diferenças monumentalmente importantes entre os indivíduos e designamos esses indivíduos e suas trilhões de cópias clonais idênticas como uma linhagem. Ao buscar benefícios em pessoas e animais, a cepa é mais importante que o gênero e espécie. Vamos falar um pouco mais sobre gênero e espécie. Quando se trata de pessoas, todos os humanos na Terra são homo sapiens. Mas certamente existem algumas diferenças notáveis entre os indivíduos. Se você me comparar com o Usain Bolt, o homem mais rápido do mundo, por exemplo. No nível do nosso DNA, somos 99,9% idênticos. Mas se você tivesse que selecionar um de nós para competir um sprint olímpico, quem seria a melhor escolha? Vou te dar uma dica, não sou eu. Essa diferença de 0,1% na genética desempenha um papel essencial na seleção de um indivíduo para um propósito específico. Aqui está outro exemplo, cães. Se estamos falando do gênero e espécie, todos os cães são canes lupos. Mas dê uma olhada nestes dois exemplos de canes lupos. Um é um pastor do Cáucaso de 90 quilos e o outro é um espanel anão de 2 quilos. Se você está procurando um cachorro para guardar um ferro velho, que canes lupos você acha que seria mais provável que fizesse o trabalho? Portanto, essa ideia não é nova. Em muitos cenários, podemos selecionar um indivíduo dentro de um gênero e espécie que seja mais adequado para um propósito específico. E na Christian Hansen, é exatamente o que fazemos com as bactérias probióticas. Sabemos que a variação genética individual entre bacilos da mesma espécie é pelo menos 180 vezes maior do que a variação entre Usain Bolt e eu. Então, isso é 18% se você estiver fazendo cálculos. E se ampliarmos esses 18%, encontraremos diferenças extremamente importantes em muitas funções-chave, como a capacidade de germinar para produzir peptídeos antimicrobianos ou metabolizar aminoácidos. Nosso trabalho é encontrar as cepas especiais com os melhores dons genéticos e usá-las em benefício de animais e pessoas. E é por isso que a cepa é importante.